Esse patrimônio, principalmente na sua Constituição, no seu capital social, deve ser financeiro ou passível de mensuração em dinheiro. Está vinculado ao Ministério da Educação e tem um prazo de duração indeterminado, ou seja, a Ibser não foi criada para ser extinta em 2020 e 2025 e, muito provavelmente, considerando a realidade brasileira, é uma alteração irreversível dentro da forma de gestão dos hospitais universitários. Um dos principais pontos de confusão é a tentativa de colocar a Ibser somente no campo do direito público ou direito privado. A Ibser, por ser uma empresa pública, obedece tanto ao direito público quanto ao direito privado. A Ibser, portanto, é uma empresa pública e seus contratos celebrados com as autarquias, por exemplo, das universidades e fundações universitárias, para gerenciar seus hospitais universitários, são assinados no campo do direito público. Por outro lado, a Ibser vai contratar seus funcionários pelo regime seletista, ou seja, assinando a carteira dos seus funcionários pelas regras do direito trabalhista privado. O senso comum faz com que imaginemos que a Ibser esteja vinculada ao Ministério da Saúde, porém, é ao Ministério da Educação que a Ibser está vinculada. Muito cuidado! Isso acontece, pois essa empresa pública irá gerenciar os hospitais universitários, que são hospitais escola. Esses hospitais escola servem para atuar na formação de profissionais na área de saúde, como enfermeiros, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, etc. Na prática, os novos funcionários dos hospitais universitários passam a ser geridos pela Ibser, e não mais pelas universidades e fundações universitárias. E o que diz o inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967? Artigo 5º Para os fins desta lei, considera-se, inciso 2, empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, Podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Qual a lei que cria esta empresa pública que estamos comentando? Você já sabe, a Lei nº 12.550, de 2011. Qual a contingência ou a conveniência em questão? Bom, o Estado precisa administrar uma série de hospitais universitários, de forma profissional, e, também, não quer aumentar a folha de pagamento com os servidores públicos. Para isso, é estabelecido a EBSER, para contratar trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pela Lei nº 8.112, de 1990. O que diz o artigo 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 969? Artigo 5º A sede principal da EBSER é em Brasil. Mas pode manter escritórios, representações, dependências e até filiais em outros estados. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, a Lei nº 12.550, de 2011. Você vai me ouvir falar tanto desta lei que, logo, logo, você vai guardar o número e o ano. E isso é necessário. Olha o que diz o parágrafo 1º A EBSER terá sede e fórum em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. Ora, você falou, professor, que ela é unipessoal. É verdade, tem um único CNPJ. Corretíssimo, corretíssimo. A sede fica em Brasília. E você já deve ter visto provas anteriores falando EBSER, sede. É para Brasília. Guarde essa informação. Ela continua sendo unipessoal, mesmo tendo filiais em outras unidades da federação. A administração toda e a personalidade jurídica fica a cargo da EBSER, sede. Fica a EBSER autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Significa dizer que ela pode criar subsidiárias desde que elas mantêm...